Hernan indo para a lancha O homem acabou de falar assim, tem que esperar 3 ondas senão o barco vira O Hernan está passando, ele vai primeiro ou depois Você tem que esperar, ele disse, nós temos que esperar 3 ondas e depois podemos ir, ou o barco vira Sim, ele disse isso para você, amor, eu sinto a Deus É verdade, amor, eu sinto a Deus Obrigado Obrigado